A presidência da república acabou de divulgar uma nota falando sobre as denúncias que foram veiculadas no último fim de semana pela imprensa de que a agência nacional de segurança dos Estados Unidos teria espionado a Petrobras. Na nota, a presidência da república afirma que depois de denúncias que foram veiculadas, que a agência nacional de segurança dos Estados Unidos teria espionado governos, os cidadãos brasileiros, a própria presidenta Dilma Rousseff em telefonemas e e-mails. Agora as novas denúncias são que a agência nacional de segurança dos Estados Unidos teria espionado a Petrobras. A nota afirma que se isso for comprovado está claro que o trabalho da agência nacional de segurança dos Estados Unidos não se debruça sobre questões para evitar atos de terrorismo nos Estados Unidos. Sim, é uma obra orquestrada pela agência nacional de segurança dos Estados Unidos com o objetivo de colher informações que podem dar vantagens aos Estados Unidos no campo econômico. O governo brasileiro, por meio dessa nota, disse que está conversando com o governo dos Estados Unidos para confirmar ou não essas informações sobre um suposto esquema de espionagem em relação ao governo brasileiro e agora sobre essas denúncias em relação a Petrobras. Hoje mesmo, o ministro das relações exteriores, Luiz Alberto Figueiredo, deixou uma reunião em Genebra, no qual foi a primeira reunião do diplomata Roberto Azevedo à frente da Organização Mundial do Comércio. Está se dirigindo para os Estados Unidos para encontrar Susan Rice, assessora-chefe da agência nacional de segurança dos Estados Unidos, para esclarecer essas denúncias em relação a esse suposto esquema de espionagem em relação ao governo brasileiro. A nota da presidência da República afirma que a Petrobras, é óbvio, não tem nenhum vínculo com atos de terrorismo. É, sim, a maior empresa do Brasil e detém, na verdade, administra as maiores reservas de petróleo que foram encontradas no mundo nos últimos dez anos. Então, a nota deixa claro que o governo brasileiro está conversando com o governo dos Estados Unidos, quer explicações por escrito em relação a estas supostas denúncias de espionagem e de que, óbvio, a Petrobras não está por trás de nenhum ato de terrorismo e não está vinculada a grupos terroristas. Então, esta é a nota que foi divulgada agora há pouco pela presidência da República. Do Palácio do Planalto, Paulo La Sálvia.